Gente, começando mais um vídeo Lights Out Sem luz Gente, é o seguinte Essa fase precisa da joia amarela Pra completar ela 100% Porém, já tem Mas porém também Não dá pra usar ela Eu não sei porquê Só mais pra frente Eu realmente não sei porquê Não tá ativa Eu acho que é isso Eu sei que tem uma sala No fim do jogo Só de joias Acho que a gente tem que chegar nessa sala E ativar a joia amarela É o que eu acho Então Não dá pra pegar A joia roxa Ou lilás Mesmo tendo A joia amarela Que é a joia necessária Pra ativar A plataforma secreta Deu pra entender, né? Se você não entende Essa fase é fácil e difícil Ao mesmo tempo Se você jogar com calma Com tranquilidade Você num instante Passa dela Se você for afoito Você pode cair nas armadilhas Delas aí Que eu acabei de cair aí Que sorte em mim Que eu peguei O buga buga Vocês viram ali A joia vazia Amarela Tava vazia Provavelmente Porque tem que ativá-la Na saia das joias Eu acredito que seja assim De qualquer forma Eu vou completar isso Não se preocupa Você que está acompanhando Esse detonado Vai ficar muito bem informado Sobre como completar essa fase Obrigado por assistir Até o próximo vídeo